Sou Paulo Garrido Paulinho, atual presidente do Sindicato Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras da Fundação Oswaldo Cruz, ASFOC-SN. Participe do lançamento oficial da campanha O Brasil Precisa do SUS, que será online nesta terça-feira, 15 de dezembro, às 14h, com a presença de representantes de diversas entidades que compõem a Frente pela Vida, dentre elas, ASFOC-SN. O objetivo da campanha é, principalmente, mobilizar a sociedade para a importância da defesa do Sistema Único de Saúde e dos riscos que ele está correndo. E também, pressionar o Congresso Nacional pela manutenção do piso emergencial da saúde em 2021. Chega de incúria, chega de incompetência de Guedes e Bolsonaro. Estão levando o país ao caos e ao isolamento. O SUS é nosso, ninguém tira da gente. Direito garantido, não se compra e não se vende. A nossa luta é todo dia. Nossa saúde não é mercadoria. Atuante a todo instante, ASFOC na luta sempre.